Ficando assim computada a presença de cada senhor deputado. Presidente do sistema de parágrafo, em meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir ou propor, proposições. Vamos abrir a primeira fase da ordem do dia, que compreende votação de pareceres. Vem à mesa, requerimento do deputado Silício da Viola, requer que seja retirado de pauta os projetos 337-2019, 4604-2017-2010-2019. Vamos colocar em votação. senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. De autoria do deputado Bruno Engel, solicitando a retirada de pauta dos projetos 30-2019, 12-27-2019 e 12-88-2019. Em votação, requerimento dos senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o primeiro projeto, que está, inclusive, em discussão. Projeto, proposta emenda da Constituição, número 46, primeiro turno de autoria do deputado Noraldino Júnior, altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão de título cidadão honorário do Estado. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte se a vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Obrigado. Aparecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 46 de 2019, subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Noraldino Júnior, a proposta de emenda à Constituição, número 46 de 2019, altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão de título cidadão honorário do Estado. A proposta em exame modifica a Constituição mineira, no que diz respeito à atribuição do governador, de conceder o título de cidadão honorário do Estado. A concessão das demais condecorações e distinções honoríficas permaneceriam sob o critério do chefe do Poder Executivo. Os autores argumentam que, como o Parlamento é um ambiente plural, a escolha dos agraciados pelo referido título torna-se, assim, mais democrática. Sob o ponto de vista da propositura, a proposta de emenda compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto no parágrafo 2º do referido do artigo 64, que veda a emenda à Constituição na vigência de Estado de Sítio, de Defesa e Intervenção Federal. Ademais, afere-se que o conteúdo da proposta de emenda não objetiva abolir ou suprimir as cláusulas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Pelo prisma jurídico-constitucional, o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria com base no disposto no artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual os Estados regem-se e organizam-se pelas Constituições e pelas leis que adotarem, observados os princípios da Constituição da República. Segundo o parágrafo 1º de tal artigo, aos Estados é dado legislar sobre tudo quanto não lhe seja vedado pela Constituição. A respeito da competência do Estado, é elucidativa a lição de Raul Machado Horta, que assim ensina. As normas centrais que partem da Constituição Federal não podem absorver o terreno da auto-organização do Estado-membro e devem coexistir com as normas constitucionais autônomas de auto-organização. É importante registrar que, em âmbito municipal, existem várias leis orgânicas que preveem a competência privativa da Câmara Municipal para a concessão do título de cidadão honorário. Feitas essas considerações, ressaltamos que a avaliação do mérito da alteração proposta deverá ser feita em momento oportuno pela Comissão Especial. Em face do expulso, concluímos pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição nº 46, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Os senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovados. Chamamos agora a proposta de emenda à Constituição nº 47, primeiro turno, que acrescenta o parágrafo 12 no artigo 24 e o artigo 59-A da Constituição do Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues, a quem queremos agradecer a honrosa presença. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte. A proposição em exame pretende acrescentar o parágrafo 12 ao artigo 24 e o artigo 59-A à Constituição do Estado, com o objetivo de constitucionalizar dois direitos. O primeiro, o direito dos parlamentares estaduais ao gozo de 30 dias de férias anuais remuneradas, em período a ser determinado pela mesa diretora da Assembleia do Estado de Minas Gerais, bem como o recebimento do terço constitucional referente ao período de férias. O segundo, o direito de licença-maternidade à deputada e licença-paternidade ao deputado sem perda de subsídios. Sobre o ponto de vista da propositura, a proposta de emenda apresentada pelo governador compatibiliza-se com o disposto do artigo 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou avida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto ao parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Do mesmo modo, não há ofensa ao dispositivo do parágrafo 2º do referido do artigo 64 da Constituição Estadual, que veda a emenda à Constituição na vigência do Estado de Sítio, Estado de Defesa e Intervenção Federal. Ademais, afere-se que o conteúdo da proposta de emenda não objetiva, abolir ou suprimir as cláusulas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Registre-se que, nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição do Estado da República, aplica-se aos servidores ocupantes de cargos públicos ou disposto do artigo 7º, inciso 4º, 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 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 20º e 30º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza de cargo o exigir. Embora os parlamentares não ocupem efetivamente cargo público, a interpretação constitucional adequada é de que, na qualidade de agentes políticos integrantes do gênero, agentes públicos fazem jus por interpretação extensiva a esses direitos. No que se refere à constitucionalização dos direitos dos parlamentares estaduais ao gozo de 30 dias de férias anuais remuneradas, bem como o recebimento do terço constitucional referente ao período de férias, destacamos primeiramente que o disposto no inciso 17º do artigo 7º da Constituição da República garante a todos os trabalhadores rurais e urbanos o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais que o salário normal. Contudo, entendemos que, com relação a esse ponto, a Constituição do Estado no exercício do poder constituinte decorrente não pode extrapolar a sistemática estabelecida na Constituição da República, em respeito ao princípio da simetria, de tal modo que o direito de fixação de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, não decorre e não está autorizado pelo terço federal aos parlamentares federais, razão pela qual tal prerrogativa não pode ser fixada aos parlamentares dos outros entes e níveis federativos. Isto é recorrente entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vou abrir aspas. O poder constituinte ortogado aos Estados-membros sofre as limitações jurídicas impostas pela Constituição da República. Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem a Constituição Federal, artigo 25, submetendo-se, no entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa institucional, essencialmente limitada em sua extensão, aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal, pois é nessa que reside o núcleo da emanação, a de restrição, que informa que é da substância ao poder constituinte decorrente que a lei fundamental da República confere a essas unidades regionais da Federação. Ministro Celso de Mello, por essas razões e com o objetivo de aprimorar a proposição em pauta, de modo a denunciar e deixar enunciado no texto constitucional ao período e o modo de aquisição das licenças maternidade e paternidade, apresentamos o substitutivo número um. Conclusão, diante o exposto, apresentamos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, o substitutivo número um. Acrescente-se o artigo 59-A à Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentada à Constituição do Estado o seguinte artigo 59-A. Artigo 59-A. A deputada será concedida licença maternidade, com duração de 120 dias, prorrogável, automática e imediatamente, por mais 60 dias, salvo em caso de solicitação formal da deputada. E ao deputado será concedida licença paternidade, com duração de 15 dias, sem perda do subsídio. Artigo 2º. Essa emenda à Constituição entrará em vigor na data de sua publicação. Por essas razões, estamos acatando exclusivamente a questão da licença na maternidade, que é uma correção que precisamos ter dentro da nossa Constituição. Quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues por esta iniciativa. Por essas razões, Por essas razões, este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer, salvo emenda. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Agora tomo conhecimento da emenda. Vem à mesa. Emenda do deputado Guilherme da Cunha. Emenda número 1. Artigo 1º. Dá-se nova redação ao artigo 59, inciso 2, da Constituição do Estado. Artigo 59. Não perderá o mandato o deputado. 2. Licenciado por motivo de doença, em gozo de licença de maternidade ou paternidade, ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Esta é a emenda do deputado Guilherme da Cunha. Para encaminhar a emenda, o ilustre autor da emenda. Senhor presidente, a ideia da emenda era a gente... Bem, primeiro que a emenda teria a mesma finalidade que o parecer de vossa excelência já contemplou, e, nesse ponto, ela teria o objeto já esgotado, nesse sentido, de afastar a questão das férias da proposta em exame. Mas, ainda, quanto à licença de maternidade, à licença de paternidade, a ideia da emenda é trazer uma redação que não acrescente um novo artigo à Constituição, mas apenas modifique a redação de um inciso já existente para contemplar o direito a essas licenças. mas reconheço que, na minha emenda, não há essa especificação das durações que foi feita por vossa excelência, pelo que ela fica até com um teor mais limitado do que o do parecer que já foi apresentado. A razão pela qual, ainda que eu prefira a redação mais enxutinha, a redação modificando um inciso já existente ao invés de criar um novo artigo na nossa Constituição, eu reconheço que o escopo do substitutivo apresentado, em vosso parecer, ele é mais amplo, porque ele já delimita a duração dessas licenças, coisa que a minha emenda não fazia. Eu acho que não faz sentido, dessa maneira, a gente sequer apreciar, creio que ela perdeu o objeto em razão do que foi o substitutivo apresentado, no parecer. Eu quero agradecer a vossa excelência, manifestando, realmente, a sua preocupação, a preocupação de vossa excelência é muito importante, mas eu tenho certeza absoluta que ela já está contemplada em nosso parecer, como vossa excelência mesmo entende desta forma. Como estamos somente neste momento dando constitucionalidade na proposta, podemos ter um aperfeiçoamento na comissão especial, que, com certeza, irá recepcionar, debater e aprimorar esse desejo que vossa excelência tem. Então, eu quero, independentemente, dizer à vossa excelência que eu deixo de receber, conforme a vossa excelência manifesta mesmo, em decorrência já está contemplada no parecer que acabamos de ler. Mesmo assim, deixo de receber, eu coloco em votação. Infelizmente, tem que seguir o rito, não é? Não, não, não. Não precisa... Já retirou? Está, deixou de retirar. Declaração de voto, presidente. Perfeitamente. Quanto à declaração de voto, o deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu queria agradecer a vossa excelência pela relatoria e pela agilidade ao pautar a matéria. E, como vossa excelência mesmo acabou de dizer, nós ainda temos a comissão especial. E, na comissão especial, nós teremos condições de também continuar aperfeiçoando a matéria. O nosso entendimento, uma proposta de emenda constitucional que foi assinada por 56 parlamentares, eu insisto, ainda é necessário disciplinar. Eu falo isso porque há pouco tempo eu conversei com alguns colegas parlamentares aqui de primeiro mandato. E alguns deputados diziam, falaram, olha, Rodrigues, sua iniciativa foi brilhante. Porque, às vezes, você quer realmente estar de férias com a família e sequer pode falar que está de férias. porque você é linchado publicamente pela internet. E, se o parlamentar, que aqui trabalha todos os dias, inclusive viajando os finais de semana, muitos finais de semana, e se nós fôssemos contabilizar essas horas, com certeza seriam muito além das horas que nós deveríamos, eu diria, numa situação normal, de um trabalhador normal de 40 horas semanais, eu diria que nós teríamos muito mais horas num banco de horas. Eu falo isso porque, se eu fosse contabilizar, quantos quilômetros rodados, quantas horas passadas na estrada, sexta, sábado e domingo, eu tenho certeza. E o próprio deputado que me disse isso, falou, olha, é difícil, porque, do outro lado, nós temos lá o Ministério Público com dois meses de férias e dois terços. O Judiciário com dois meses de férias e dois terços. E o próprio deputado Dalmo, quando trouxe aqui o dispositivo do artigo 7º, de forma muito feliz, e é aí que nós vamos poder ampliar essa interpretação, nós entendemos que não há nada, nada que nos prenda ou que nos impeça de estar trabalhando essa matéria na Comissão Especial. É óbvio que eu gostaria que ela fosse acatada na sua integralidade. Parte dela já foi acatada. Eu, quando retornei do recesso de julho, eu peguei aquela carta enviada pela deputada Ana Paula Siqueira, onde ela questionava o presidente que, como deputada, não tinha direito à licença à maternidade. E é algo, assim, absurdo, totalmente absurdo. E eu li aquela carta dela atentamente e falei, não, olha, eu acho que é o seu assunto que a gente precisa, porque, infelizmente, infelizmente, deputado Daulo, nós aqui passamos esses anos todos com diversas deputadas aqui exercendo o mandato e não tivemos uma iniciativa de colocarmos esse direito lá na Constituição do Estado. Nós tivemos que, primeiro, acordar com a deputada, num pleno exercício do mandato, vivenciar a situação. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque das servidoras da Assembleia, eu sou autor da emenda que estendeu a licença de quatro para seis meses, inclusive na Polícia Civil, na Polícia Militar do Bombeiro, também as emendas são de minha autoria. E, obviamente, amanhã, V. Exª retomará a discussão do PLC, onde a gente está fixando também para os servidores civis e militares, que, inclusive, é do interesse do presidente desta Casa, e ele já deixou isso claro, deputado Daulo, que tanto o PLC quanto a PEC tramite de forma concomitante, porque o PLC estabelece também esse mesmo direito aos servidores civis e os militares, porque, quando colocamos no texto os servidores civis e os militares, nós atendemos o dispositivo da emenda 20 de 98, emenda federal, emenda à Constituição Federal, que trata dessa maneira. Então, com a apreciação amanhã do PLC, o deputado Bruno Engler já deu o parecer favorável, nós teremos condições que a PEC e o PLC possam caminhar junto. Mas não impede, eu entendo, eu entendo, porque estou aqui há 21 anos, de segunda a sexta no meu gabinete, às vezes não na sexta, mas quando não estou na sexta é porque eu estou na estrada e, com certeza, retorno sempre aos domingos. Portanto, eu entendo que o deputado deve, sim, ter disciplinado em lei as suas férias, até para ele poder dizer, olha, eu estou de férias nesse período, eu estou de férias, para ele não ter que esconder, inclusive, que está de férias, que está com a sua família, seja em qualquer lugar, porque da mesma forma como qualquer outro trabalhador, ele tem direito a esse período de descanso com a sua família, porque o que não dá é para você dizer, olha, eu estou de recesso e aí eu tiro parte desse recesso e tiro férias, porque eu também não sou de aço, porque qualquer um faz isso e todos nós fazemos isso, até porque não adianta o deputado ficar aqui porque ele não vai exercer seu mandato, porque o mandato não pode ser exercido se a Assembleia votou o orçamento, que é a última peça, então ele não poderá naquele momento exercitar o processo legislativo dentro da casa, então nós temos que acabar com essa lacuna, nós temos que avançar, não é possível que eu pegue a minha esposa, o meu filho e não possa tirar 20 dias de descanso, 15 dias de descanso e dizer, olha, eu estou de férias e como tal, eu preciso também da mesma forma como qualquer outro trabalhador. Eu falo isso, deputada Celice, vou explicar para a senhora por quê. Enquanto policial militar, eu era considerado, talvez a palavra utilizada no jargão policial não caiba aqui neste momento, mas eu era aquele policial que queria trabalhar 24 horas por dia, de serviço, de folga, paisana, de todo jeito eu trabalhava, o tanto que eu amava e gostava sempre da minha atividade profissional. E eu achava que eu trabalhava muito. Quando eu cheguei aqui na Assembleia, é que eu fui descobrir que aqui eu trabalho bem mais do que lá. E trabalho por quê? Porque nas folgas, igual eu trabalhava lá na Rotam, dobrava quinta e sexta e folgava sábado e domingo, eu procurava o sábado e domingo fazer alguma coisa de lazer junto com a família, compartilhar os momentos. Mas e no mandato? Se eu for contabilizar aqui em 21 anos de mandato, que o deputado não tem o mesmo tempo que eu tenho e certamente deve fazer essa exercício de memória. Se eu for contabilizar aqui quantas horas extras depois das 18 horas na estrada e nos finais de semana, eu posso afirmar a todos os senhores e as senhoras aqui presentes que eu poderia botar as minhas 40 horas também no sábado e domingo sem medo nenhum de errar. Mas nenhum. Nenhum. Porque são muitos e muitos finais de semana. São centenas. Determinado ano do meu mandato, eu contabilizei que dos 48 finais de semana, 24 deles eu passei na estrada. Intercalando. Um aqui, outro na estrada. Um aqui, outro na estrada. E com 10, 12 horas de percurso de estrada. Então é por isso que eu ainda vou insistir na matéria, na comissão especial, como a V. Exª disse, que nós teremos outros momentos, mas eu quero aqui de antemão agradecer a V. Exª pela melhor acolhida, porque deu o primeiro passo, foi ágil, foi dirigente e nós não podemos conviver, principalmente com a licença maternidade de nossas deputadas, sem estar aqui descrito, porque para que a deputada pudesse licenciar, ela teve que pedir um parecer jurídico para não perder o mandato. Assim, quando eu lia aquilo, eu falei, não é possível que a gente não pensou nisso antes. E aí eu falei, não, eu não posso deixar a nossa querida Ana Paula lá ainda de licença, sem que a gente possa aprovar. E nós podemos aprovar esse ano ainda, com ela ainda de licença, ainda, deputada, que sirva de inspiração, que seja a PEC, Ana Paula, em homenagem a ela por estar resguardada. E aí, obviamente, a gente trouxe também a licença paternidade, que é concedida também a outras categorias de trabalhadores da União, do município, e a gente pode avançar nessa matéria. Muito obrigado, presidente, não só como presidente diligente, e como relator, que conseguiu, mesmo tendo uma posição diferenciada, mas fez com que a matéria avançasse e ela ganhasse a comissão seguinte. Muito obrigado, vossa excelência, pela presteza e pela diligência que vossa excelência sempre teve conosco. Agradeço, vossa excelência. Para a declaração. Para a declaração de voto, a deputada Celise Laviola. Presidente, eu queria agradecer o parecer apresentado, a sensateza ao apresentar o parecer, e o nosso colega, sargento Rodrigues, pela sensibilidade de apresentar. Nós somos hoje dez mulheres aqui, deputada Laura. Nós éramos só seis. Mas eu acho que nunca tinha acontecido de uma mulher estar grávida e dar à luz enquanto deputada nessa casa. E isso fez com que ninguém despertasse para essa situação. Foi preciso que acontecesse. E aí também, eu parabenizo o Rodrigo duplamente, porque ele também lembrou dos deputados, os homens, que também têm o direito à licença-paternidade. Isso todo mundo tem direito. Nós estamos aqui trabalhando, deputado Charles, e nós temos que preservar esses direitos também. Isso é muito importante. Então, essa PEC tem um significado muito grande para a gente, Laura, enquanto mulheres nesse parlamento. Nunca houve essa sensibilidade de que nós pudéssemos dar à luz enquanto deputadas e tivéssemos com isso nosso mandato garantido. Aí você imagina a deputada da luz, como que ela vai fazer com a amamentação, nesse período conturbado que nós temos. Porque nós, na realidade, nós não temos horário de trabalho. Nossa dedicação é praticamente exclusiva. Então, essa sensibilidade, eu quero parabenizar, viu, Rodrigo? Essa PEC realmente muito necessária. Nós estamos vivendo isso, inclusive, na Câmara Federal. Nós temos uma colega aqui de Minas, a deputada Grace Elias, que deu à luz uma criança e lá também não tem a previsão de uma licença-maternidade. Então, essa iniciativa vai acordar. Até parece que a gente está vivendo um quartel, não é que quartel que tem essa cultura machista, viu, deputada? Só desculpa eu te interromper. Mas ainda bem que o deputado saiu do quartel, mas veio aqui nos dar uma lição do que é necessário fazer. Viu? Então, foi uma ajuda e tanto. E esse realmente é um passo muito importante, um avanço para o Legislativo. Um avanço. Obrigada. Agradeço, Vossa Excelência, parabenizo mais uma vez o deputado Sargento Rodrigues e também a nossa homenagem à deputada Ana Paula. Quem sabe se essa PEC pode ser doravante, PEC, deputada Ana Paula. De qualquer maneira, uma alegria muito grande estar aqui relatando essa matéria. Vamos aguardar agora a sua comissão especial. Obrigado. Vamos aqui ao projeto de lei complementar número 30, que altera a lei complementar 37, de 18 de janeiro de 1995, sendo a autora deputada Laura Serrano, a quem queremos agradecer sua honrosa presença entre nós. Muito obrigado. Vamos passar a palavra à relatora, deputada Celise da Viola, e consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vossa excelência. De autoria da deputada Laura Serrano, a proposição em epígrafe altera a lei complementar 37, de 18 de janeiro de 1995, para regulamentar os estudos de viabilidade municipal. A proposição em epígrafe pretende alterar a lei complementar 37, de 18 de janeiro de 1995, para regulamentar os estudos de viabilidade municipal. Segundo justificativa apresentada pela autora do projeto, a Constituição da República de 1988 estabeleceu, conforme seu artigo 18, parágrafo 4, que a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios se dará por lei estadual, respeitando o período definido na futura lei complementar federal, como exigência ainda de realização de plebiscito das populações envolvidas, bem como a apresentação de estudos de viabilidade municipal regulados por lei. Nesse sentido, dispõe a Constituição mineira, em seu artigo 167, que lei complementar regulamentará os procedimentos exigidos na Constituição da República de 1988. A dos autora, que, embora o comando estadual tenha sido efetivado pela lei complementar 37, de 18 de janeiro de 1995, que estabelece os requisitos para a criação e desmembramento de municípios e regulamento do plebiscito, não há detalhamento específico sobre os estudos de viabilidade municipal. Neste contexto, a autora do projeto entende que a norma é deficitária sobre o ponto de vista da exigência constitucional e que justifica a alteração pretendida. O artigo 1º da proposição em análise insere ao artigo 5º-A, na lei complementar número 37, de 1995, o qual determina que os estudos de viabilidade municipal que têm por finalidade o exame e a comprovação da existência das condições que permitam a consolidação e o desenvolvimento dos municípios sobre os aspectos econômicos financeiro, político-administrativo, socioambiental e urbano. O parágrafo 7º do referido artigo estabelece que os estudos de viabilidade municipal deverão ser conclusivos quanto à viabilidade ou não da criação ou desmembramento dos municípios. Após breve informação sobre o conteúdo da norma e sua justificação, passamos agora à sua análise sobre o ponto de vista de sua viabilidade jurídico-constitucional, apresentando-se preliminamente o histórico que premiou os debates e a evolução da matéria no âmbito federal e estadual. A Constituição de 1998 trouxe novo regime jurídico para a matéria. Já em 1996, sobreveio a Emenda Constitucional nº 15, que deu nova redação ao artigo 4º do artigo 18 da Constituição da República de 1988, que passou a ser a seguinte. Artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante publicito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estados de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Para impedir essa... No âmbito do Estado, a Constituição mineira dispõe no âmbito do Estado, a Constituição mineira dispõe em seu artigo 167, que lei complementar estabelecerá os requisitos para a criação, incorporação, infusão e desmembramento de municípios observado disposto no artigo 18, parágrafo 4 da Constituição da República. O referido artigo foi regulamentado pela lei complementar número 37 de 1995, como já explicado. No contexto da legislação em exame, a emenda constitucional número 15 de 1996 não retirou do Estado o poder de criar municípios e alterar limites territoriais, já que o ente continua possuindo a prerrogativa de, por meio de lei complementar, tratar da matéria. Entretanto, enquanto não for acreditada a norma complementar de que se trata o preceito constitucional, inexiste viabilidade jurídica de emancipação de distrito ou de desmembramento de parte do território municipal. Contudo, nada óbvio da apresentação de proposição com o intuito de alterar a referida lei complementar a fim de adequá-la ao texto constitucional fingente. Trata-se de matéria de competência estadual sobre a qual cabe a Assembleia legislar de acordo com o disposto no artigo 4º do artigo 18 da Constituição da República, bem como do artigo 167 da Constituição Mineira sobre o ponto de vista da iniciativa. Nada impede que sua apresentação seja por meio de parlamentar. Por fim, ressalta-se que os aspectos meritórios da matéria serão melhor analisados quando de seu exame pela Comissão de Mérito Responsável. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar 30.019, na forma como apresentada é o nosso parecer, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, muito obrigado pelo parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, presidente. para discutir a relatura da matéria. Eu quero dizer, como municipalista que sou, e participei como consultora na Casa e depois como assessora da bancada da maioria, das inúmeras últimas emancipações que aconteceram no Estado. E esse projeto, ele somente traz o estudo de viabilidade econômica que é necessário ser feito. Por quê? Porque a Constituição teve uma alteração depois das últimas emancipações que tivemos no Estado de Minas. Então, a Constituição hoje prevê que esse estudo é fundamental para que aconteça. Se mantivermos uma lei em que não prevê a forma desse estudo acontecer, estamos inviabilizando qualquer tipo de emancipação. Então, os critérios são necessários para que a gente viabilize a emancipação, senão nós estaremos infringindo a Constituição Federal. Então, essa lei veio num momento oportuno quando se discute viabilidades e manutenções. Então, ela não trata com relação a extinguir emancipações, extinguir municípios de forma nenhuma. Ela traz critérios que possam viabilizar novas criações municipais se mantida a Constituição no texto como está hoje na Constituição da República. Muito obrigado, V. Exª. Eu consulto à autora do projeto se deseja manifestar neste momento uma palavra à V. Exª. Para discutir. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer ao parecer da relatora, deputada Celise Laviola. E realmente é importante deixar muito claro que esse projeto de lei complementar não interfere e não atua nos municípios existentes atualmente em Minas Gerais. Então, ele não vai gerar nenhum efeito sobre os 853 municípios que a gente tem hoje no Estado, mas ele regulamenta o estudo de viabilidade municipal, que é extremamente importante, inclusive previsto pela Constituição no caso de desmembramento ou criação de novos municípios. Então, o que a gente busca com esse projeto é regulamentar que eventuais novos municípios que sejam criados ou desmembrados só possa ser feito dada uma viabilidade econômico-financeira, político-administrativa e socioambiental para que a gente tenha, no caso de futuros municípios, municípios que sejam de fato sustentáveis e viáveis, tudo no âmbito de melhoria da gestão pública, de responsabilidade da gestão pública e, mais uma vez, esclarecendo que ele não afeta os municípios atuais existentes no nosso Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, V. Exª. Encerra essa discussão em votação, o parecer. Sras. e deputadas, Srs. e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovada a proposta. Sr. Presidente, para a declaração de voto. Para a declaração de voto dos deputados Guilherme. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de parabenizar a autora da proposição, a deputada Laura Serrano, pelo projeto, que é de uma profundidade técnica e de um cuidado muito grande e profundo para que nossos municípios tenham viabilidade econômico-financeira em caso de nova criação. uma proposta certamente muito mais elaborada, muito mais interessante e muito mais justa com os municípios mineiros, inclusive, do que a PEC que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre ela, que está em tramitação no Congresso Nacional. Essa é uma solução para a questão dos municípios. Muito mais elegante, muito mais complexa, muito mais técnica e muito melhor do que a que está em tramitação em Brasília. Parabéns. Perfeitamente. Registo a sua palavra de V. Exª. Deputado Bruno Henrique, para a declaração de voto. Sr. Presidente, quero, de maneira muito breve, parabenizar a autora e a relatora. Acho que é um projeto muito importante e, no meu entender, não tive a oportunidade de participar dos processos como a deputada Selize, mas há um excesso de municípios, não só em Minas Gerais, mas no nosso país. A gente foi criando diversos municípios e acho extremamente importante que se faça um estudo da viabilidade desses municípios, principalmente viabilidade financeira. Nós vemos agora a iniciativa do governo federal para que possamos extinguir municípios e, ao contrário do que alguns esquerdistas dizem, ninguém vai jogar bomba no município, é só integrar juntamente a outros municípios. Extinguir municípios porque são municípios que não têm condições de se manter, são municípios que não geram receita e aí eles se tornam estorvos, pesos para o Poder Estadual, para a União, que tem que gastar recursos que poderiam ser investidos em áreas de extrema necessidade para manter estruturas estatais, estruturas políticas, prefeituras, câmaras de vereadores, secretarias, que muitas vezes não se justificam. Acho que a relatora foi muito feliz quando disse que o projeto da deputada Laura não afeta os municípios já existentes, isso é algo que está sendo discutido lá em Brasília, mas creio que, para o futuro, se a gente tiver uma responsabilidade maior na criação de municípios, nós vamos evitar até processos como o que a gente vive hoje de discussão da extinção de municípios, que vão ser criados municípios que têm efetivamente essa viabilidade e que, portanto, poderão se manter, se sustentar com sua própria arrecadação e não serão uma situação problemática para os outros entes federativos. Perfeitamente. Queremos agradecer a participação de todos, parabenizando a deputada Laura pela feliz iniciativa. Muito obrigado. Senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra. Posso usar a palavra? Eu gostaria de agradecer a esta comissão, gostaria de agradecer ao senhor presidente por ter pautado o nosso projeto, reconhecido a importância desse projeto. Gostaria de agradecer especialmente à relatora, a deputada Celise Laviola, por ter participado de todo o processo e, inclusive, como municipalista, colocando a importância desse projeto quando a gente pensa no desmembramento ou criação de municípios futuros que sejam bem estruturados, que sejam sustentáveis. E agradecer aos demais membros da comissão, ao deputado Guilherme da Cunha, ao deputado Bruno Engler, ao deputado Charles Santos, por compreenderem a importância do projeto e os impactos disso sobre a população de Minas e sobre os nossos municípios mineiros. Muito obrigada a todos e fico à disposição para esclarecimentos, para questões futuras. Muito obrigada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos chamar o projeto de lei 3.102, do deputado Elismar Prado, dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedagem por meio de cartão de débito ou crédito. Relator, deputado Bruno Engler, consulte-se, V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Estou em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedagem por meio de cartão de débito ou de crédito. Em razão da semelhança de objeto, foram anexadas a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173, referido ao redimento, o projeto de lei 3.252, 2016, que torna obrigatório no Estado que os concessionários e o sistema rodoviário disponibilizem em todas as cabines o pagamento de tarifa de pedagem por meio de cartão magnético de débito ou de crédito. De autoria do deputado Tony Carlos. E o projeto de lei 5.361, 2018, que dispõe sobre a viabilidade na instalação de equipamento de pagamento por meio de cartão magnético de débito ou de crédito nas práticas de pedagem no âmbito do Estado da outras providências de autoria do deputado Elencar da Silveira Júnior. A proposição e análise têm por objetivo determinar que as concessionárias e serviços que administrem ou explorem rodovias estaduais privatizadas ficam obrigadas a facultar ao usuário como forma de pagamento da tarifa de pedagem a utilização de cartão de débito ou crédito de todas as bandeiras existentes no território nacional. Segundo o autor, essa medida visa garantir maior conforto e tranquilidade a todos os motoristas que trafegam diariamente pelas rodovias estaduais privatizadas e não raras vezes só se dão conta que não tem o valor da tarifa no guichê de pagamento que gera transtornos e constrangimentos. Sobre a matéria, cumpre observar que a cobrança de pedagem constitui retribuição pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, segundo o qual incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sobre redimbo de concessão ou permissão, sempre através de citação ou prestação de serviços públicos. Nesse tipo de contrato, a remuneração do concessionário ocorre tradicionalmente por meio da cobrança de tarifas dos usuários, cujos valores devem preservar o equilíbrio financeiro da avença. Ainda no plano federal, vige a lei nº 9.074, de 1995, que estabelece normas para o toque e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, norma igualmente de cunho nacional de observância obrigatória pelos demais entes da federação. Tendo em vista que a lei federal nº 9.074, de 1995, no artigo 2º, sujeita às concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada no âmbito estadual à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996. O referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de determinados serviços públicos a exemplo do serviço de construção, restauração, conservação, manutenção, ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam competentes do Estado e estabelecem normas para tanto. A concessão de serviços públicos com o contrato administrativo celebrado pelo Poder Público, por meio do qual este delega ao particular contratante a execução de determinados serviços cabendo ao Estado poder fiscalizar e controlar o ajuste, observando o princípio do equilíbrio financeiro. Neste contrato, a remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifa dos usuários. É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão somente a sua execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação de serviço de forma a melhor atender as necessidades coletivas. Dessa forma, a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando ficar demonstrada que a equação matemática prevista originariamente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incertando o poder de controle e fiscalização otorgado ao poder concedente. Diante do exposto, não se vislumbre que a proposição em análise possa prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos a serem firmados pela administração pública, sendo oportuno que os usuários de tais rodovias tenham a comodidade de pagar tarifas por meio de cartões de débito ou de crédito. Observamos, finalmente, que as proposições anexadas, o projeto de lei 3.252.016 e 5.361.018 possuem a mesma finalidade da proposição em análise pelo que se lhes aplicam as mesmas considerações que apresentamos em relação a essa. Entendemos por bem apresentar o substitutivo a fim de adequar a proposição às justificativas apresentadas neste parecer, em especial para conferir segurança aos contratos em vigor. Pelas razões expostas, concluímos pela judicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.102.015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 dispõe sobre pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta nos contratos de concessão de serviços públicos envolvendo rodovias estaduais privatizadas constará dispositivos sobre a obrigatoriedade de a concessionária receber o pagamento de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito de todas as bandeiras existentes no país. Parágrafo 1º. Serão instaladas placas de sinalização indicativas da possibilidade do pagamento com cartão de débito ou de crédito a 700 metros da praça de pedágio para orientação dos usuários das rodovias. Parágrafo 2º. A critéria da concessionária poderão ser disponibilizados guichês específicos identificados para o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito. Artigo 2º. Dispositivo no artigo 1º aplica-se aos novos contratos celebrados a partir da data de publicação dessa lei. Artigo 3º. essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. O senhor presente para discutir. Para discutir o deputado Guilherme. Eu parabenizo o relator, o deputado Bruno Engler, pela preocupação em adequar o texto do projeto à norma constitucional de respeito ao ato jurídico perfeito e excluindo os contratos já em vigência da aplicação imediata dessa proposição. Mas gostaria de a gente refletir um pouco mais aprofundadamente sobre implicações dela que talvez precisem ser inseridas no corpo da lei. Que é a preocupação de que não existe almoço grátis. É a preocupação de que as concessionárias ao terem que contratar com operadoras de cartão de crédito e débito essa modalidade de pagamento elas serão de cara um custo logístico um custo de infraestrutura adicionado. Terão, por exemplo, que ter a garantia de instalação nas praças de pedágio e formas de comunicação em tempo real com a criptografia necessária para que seja feita essa modalidade de cobrança. mas esse nem é o grande ponto de custo porque hoje a maioria das praças já dispõe de modalidade de pagamento automático de cancela para pagamento automático que também dependem dessa autorização quase que em tempo real. A grande preocupação é que as operadoras de cartão de crédito e débito elas cobram um percentual sobre o valor faturado o valor que está sendo passado ali no cartão do usuário. e esse valor ele terá que ser agregado ao valor da tarifa ao valor do pedágio para que a operadora possa manter ainda um equilíbrio econômico financeiro hoje existente e que se não permitirmos que seja segregado enquanto um adicional àqueles que optam por essa modalidade de pagamento ou imaginando de maneira reversa dar a possibilidade de desconto para aqueles que efetuam o pagamento em dinheiro o que a gente vai estar fazendo é socializar um custo entre aqueles que inclusive sequer possuem cartão para pagar pelo valor do cartão daqueles que optarem por essa modalidade de pagamento. Basicamente a gente vai poder determinar a depender obviamente de cada bandeira e de utilização disso uma elevação de valor de pedágio que pode chegar a 5 a 10% que é o valor médio pelo menos é o valor que eu conseguia na maquininha de cartão no meu escritório no meu centro de advocacia uma elevação de valor de pedágio de 5 a 10% para que haja a comodidade do pagamento por cartão e isso inclusive sendo cobrado das pessoas que não utilizarem o cartão é uma proposta certamente que traz comodidade para o motorista traz comodidade para quem viaja mas que traz também essa despesa embutida às vezes invisível e que vai constar necessariamente vai constar do valor das tarifas futuras de pedágio por sugestão eu faria aqui uma segregação da possibilidade da concessionária cobrar valores distintos entre quem efetua o pagamento em dinheiro e quem efetua o pagamento com cartão transferindo unicamente a quem opta pela utilização do cartão o ônus dessa modalidade de pagamento os custos dessa modalidade de pagamento sem onerar os demais viajantes daquilo que não é o serviço concedido de manutenção de vias públicas mas sim um serviço adicional de comodidade em meios de pagamento acredito que isso seja uma preocupação maior para a questão de mérito porque socialização de custos no nosso país por incrível que pareça está em conformidade com as regras constitucionais mas parabenizo o relator pela preocupação de excluir as concessões já existentes da aplicação desse projeto de lei para que a gente não incorra na violação do ato jurídico perfeito muito obrigado muito bem senhor presidente comparava o relator da matéria só para discutir as ponderações do deputado Guilherme da Cunha entendo a preocupação do mesmo mas eu proponho uma reflexão já reparou Guilherme que a maioria dos comércios a imensa maioria hoje em dia já dispõe de uma máquina de débito ou crédito e que não há alteração no preço sabe por que porque se eu não parar no posto A eu paro no posto B e se eu não parar no posto B eu paro no posto C e se eu não comprar na loja A eu compro na loja B porque tem concorrência agora aqui a gente não está falando do mercado a gente está falando da concessão estatal se eu quiser ir para o Rio de Janeiro e não pegar a 0,40 e eu sei que estou dando o exemplo de uma BR e não de uma MG se eu não quiser ir pela 0,40 eu levo três vezes o tempo e eu não gosto de levar três vezes o tempo porque eu gasto muito mais gasolina eu pego o buraco para caramba eu estrago o meu carro e eu chego cansado então na prática a única opção que eu tenho é pegar a 0,40 então eles fazem da maneira que eles me entendem eles não estão preocupados com o conforto do usuário eles estão preocupados com o que é mais cômodo para eles daí a necessidade desse tipo de projeto que se fosse algo onde há concorrência e há o exercício da mão invisível do mercado que os liberais conhecem até melhor do que eu não seria necessário mas não é uma concessão pública onde a nossa única opção praticamente é passar por ali e daí a gente não tem os benefícios que a gente tem no dia a dia do mercado mas as preocupações de vossa excelência são muito legítimas mas como vossa excelência bem pontuou são preocupações de mérito aqui nessa comissão tive cuidado de adequar a constitucionalidade não seria constitucional impor essas mudanças aos contratos já vizentes então fizemos a mudança para que se aplique apenas aos contratos que ainda serão celebrados mas tenho certeza que as ponderações de vossa excelência serão muito bem aceitas na comissão de mérito e ali debatidas perfeitamente obrigado vamos colocar encerra-se a discussão em votação o parecer encerra-se a discussão em votação senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 590 de autorizar o deputado Gustavo Aladares que autoriza o poder executivo a doar o município de Sabará o imóvel que especifica relator deputado Charles Santos consulta-se se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 590 de 2019 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Sabará o imóvel com área de 1.464 m² situado na Marieta Machado naquele município registrado sob o número 6.220 a folha 97 do livro 3K no cartório de registro de imóveis da comarca de Sabará a proposição estabelece que o imóvel destina-se a abrigar a escola municipal Sebastião Tirino e o banco de alimentos determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada a Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou a nota técnica número 69 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda por meio da qual esta manifestou-se favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o bem já é utilizado pelo município há muitos anos e que o Estado não tem projetos para o seu aproveitamento em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 590 de 2019 na forma apresentada este ao parecer senhor presidente Dalmo agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão parecer encerre-se a discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 1146 do deputado Mauro Tramonte institui a semana estadual do turismo sustentável no Estado e da outras providências sou relator da matéria estou baixando em diligência para que para que seja encaminhada ao autor do projeto solicitando que junte aos autos a documentação a que se refere o artigo 4º da lei 22.858 de 8 de janeiro de 2018 2018 que fixa critério para a instituição da data comemorativa estadual este é o nosso requerimento solicitando ao autor esta providência vamos colocar em votação o requerimento senhores deputados senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 1.157 deputado Mauro Clamonte altera o parágrafo único do artigo 3º da lei 13.768 de 1º de dezembro de 2000 sou relator da matéria estou manifestando e estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte estatue a proposta que o parágrafo único do artigo 3º da lei 13.768 de 1º de dezembro de 2000 passaria a vigorar acrescido do seguinte inciso inciso terceiro para divulgação da cultura turismo e gastronomia do estado em sua justificação alego ao autor que é necessário que façamos divulgação do turismo cultura e gastronomia do nosso estado haja visto seu potencial de elevação do desenvolvimento da economia realmente como se observa a proposição além de objetivar promover importante aspecto econômico e cultural do estado de minas gerais mantém e materializa o princípio da publicidade de modo de vista material ressalta-se que a medida contida na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública previsto pelo artigo 37 capta constituição da república notadamente ao princípio da publicidade não vislumbramos data vênia nenhum vício de ordem formal nem tão pouco de iniciativa e proposição encontramos em condições de tramitar nesta casa assim exposto estamos emitindo parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade da referida proposição vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhoras e deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 1247 deputado Mauro Tramonte dispõe sobre a proteção e preservação da folia de reis e do congado no estado e da outras providências sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte a proposição e análise reconhece como de relevante valor cultural os saberes as celebrações as formas de exposição e os lugares associados a folia de reis e o congado em Minas Gerais para fins de identificação e proteção segundo o autor do projeto deputado Mauro Tramonte a folia de reis é um festejo de origem europeia ligado às comemorações do culto católico católico do Natal que trazido para o Brasil mantém-se vivo nas manifestações frioclóricas de muitas cidades de Minas Gerais principalmente no interior onde acontecem os chamados reinados com muita música dança e orações ocorre geralmente no início do mês de janeiro quando as chamadas companhias vão de casa em casa cantar seus versos acompanhados de instrumentos musicais com trajes e fardas e máscaras em razão ao congado o autor destaca que o congado também chamado de congo ou congada mesca cultos católicos com africanos movimentos sincréticos é uma dança que a representa o coração do rei congo acompanhado de um cortejo compassado calvagadas levantamentos de mastos e músicas os instrumentos musicais utilizados são a cuica o cacho o pandeiro o reco-reco ocorrem várias festividades ao longo do ano mas especialmente no mês de outubro na festa de Nossa Senhora do Rosário o ponto da festa é a coroação do rei do congo no que se refere a competência para legislar sobre o tema julgamos que o Estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24 inciso sétimo oitavo na Constituição da República estabelece que a União dos Estados e do Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico do ponto de vista material destacamos que a Constituição da República impõe ao poder público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais assim em vista das referidas disposições constitucionais consideramos que o poder legislativo pode contribuir por meio de instrumento próprio para promover o estímulo das atividades cultural e artístico no Estado essas são as razões que nos levam a concluir favoravelmente pelo trânsito da proposta que deverá ainda ser avaliada pela Comissão de Cultura uma vez que o mérito tem que ser passado por aquela comissão sendo que nos cabe nessa oportunidade manifestar somente e exclusivamente o aspecto jurídico constitucionais e legais diante do exposto estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1247 esse é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra essa discussão senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado segunda fase discussão e votação de proposições dispensa apreciação do plenário temos aqui em mãos o requerimento do deputado Bruno Engel que seja retirado de pauta os projetos 1254 e 1212 de 2019 vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada deputada de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 520 turno único de cara de utilidade pública e ação de resistência cultural afro-brasileira de autoria do deputado Marquinho Lembro sendo a relatora deputada Ana Paula Sequeira na sua ausência redistribuímos a matéria do deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei Ana Paula redistribuímos a vossa excelência o projeto de lei 520 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação da resistência cultural afro-brasileira e lei a cheibá com sede no município de Buritizeiro os requisitos para as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 note-se que no estatuto constitutivo da instituição nos artigos 14 parágrafos 7 e 15 parágrafo único vedam a remuneração de seus diretores conselheiros e o artigo 17 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente está destinado à entidade que desenvolva atividade social assim não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 redigida ao final deste parecer que dá nova redação ao artigo primeiro com vistas a identificar a associação conforme o disposto em seu estatuto constitutivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei que em asivim de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse é o artigo primeiro a seguinte redação o artigo primeiro fica declarada de utilidade pública a associação da resistência cultural afro-brasileira Ile Acheibá ou Batalá com sede no município de Buritizeiro este ao parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado finalizando nossa pauta de hoje projeto de lei 1310 deputado Luiz Humberto Carneiro declaro utilidade pública e esporte social de Uberlândia sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer e estou opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade uma vez que todos os documentos exigidos pela lei federal encontram-se devidamente anexados ao princípio ao início do projeto por essa razão não tenho nenhuma objeção a emitir o parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado ou parecer assim sendo vamos encerrando esta nossa reunião extraordinária queremos agradecer mais uma vez a honrosa presença da senhora e dos senhores deputados e assim sendo cumprida a finalidade da reunião determinamos a lavatura da ata encerramos o trabalho e amanhã teremos a nossa reunião ordinária às 10 horas muito obrigado a todos boa tarde obrigado obrigado